Tua ausência me maltrata, minha linda rosa branca Não suporto a saudade, sinto falta de você Vivo triste tão sozinho, volte logo para mim O meu pobre coração não pode viver assim Eu não posso esquecer de você um só momento Me aperta a saudade e aumenta o sofrimento Quero estar junto de ti Rosa branca, meu amor Venha ficar a meu lado, consolar a minha dor Música Já perdi a esperança De um dia te encontrar Vou seguindo meu caminho, seu nome a chamar Viverei te esperando Rosa branca, minha flor Se não voltar para mim, morrerei por teu amor Música 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 Música